Olá, como vão? Que o Senhor seja teu pastor, meu pastor, nada nos faltará. O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Diz lá no Salmo 23, 1. Então nós vamos louvar o Senhor agora. Desejamos que Deus receba o nosso louvor, que é de coração. Que o Senhor possa receber o nosso louvor. Nós sabemos que nesse momento tem muitas pessoas tristes, chorando. E muitas pessoas que estão partindo também, né? Que o Senhor possa receber nos altos céus, né? Muitos servos de Deus, muitas pessoas que amavam a Deus, que queriam. Que queriam um dia estar no céu com Cristo e hoje estão. Glórias a Ti, dando aleluias, quer dizer, louvores ao Senhor. Então a gente está aqui na terra, vamos ensaiando, para no céu formarmos um grande coral lá. E continuarmos eternamente louvando ao Senhor. Que Deus abençoe a cada um, cada um de vocês. Continue firme com Cristo, vamos servir juntos. Em nome de Jesus, amém. Um abraço para todos. Um abraço para todos. Oração para todos. E te adorar com tudo que eu sou. E te render glória e aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Quando lutas, vier me perguntar Queimado em ti eu estarei Pois tu és o meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver No palho ou no monte adorarei Pois tu és o meu refúgio, ó Deus Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Senhor, preciso do teu olhar Ouvir as batidas do teu coração Me esconder em teus braços, ó Pai Toda minha alma desejo a ti Junto com os anjos nos cantarem Tu és santo, exaltado, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Amém 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 Amém